Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com esse micro-ondas da Brastemp, Brastemp Max, tá? Já identifiquei o problema dele, tá? Antes de consertar, antes de tirar a peça ruim, eu vou mostrar pra vocês, é o capacitor. Esse é o capacitor dele. Tá em curto o capacitor, tá? Então o fuzil também tá queimado. E esse capacitor, eu vou mostrar pra vocês, ó, ó como ele tá inchado. Vocês conseguem ver aí pelo vídeo, ó. Ele inchou, pessoal. Essa parte aqui de cima, ela estufou. Isso acontece, geralmente, quando o capacitor já está com defeito e continua sendo usado por muito tempo. O capacitor também tá muito velho. Ou ele foi usado, quando ele tava entrando em curto, acabou inchando por conta desse uso dele ruim, entendeu? E acabou inchando, tá? Resumindo, o defeito no capacitor, ele tá em curto e acabou também inchado. Olha a diferença de um capacitor bom, pra um capacitor que tá inchado. Beleza, pessoal? Então, tome sempre cuidado quando vocês abrirem o micro-ondas e não for capacitor, dá uma olhada pra ver se ele não tá inchado. Porque se ele tiver inchado, é bom trocar ele pra não acabar afetando outras peças. Depois, não vai ter problema com o capacitor futuramente o quanto antes. Tá? Então é bom trocar sim, quando ele tiver só estufado. Nesse caso, ele tá em curto e estufado. Por isso que eu vou precisar fazer a troca. Beleza, pessoal? Obrigado, tchau, tchau.